O Estrela de Monção conquistou a Liga Inatel de Viena do Castelo. Trata-se de um momento histórico para o clube e para a região. O treinador Eduardo Fernandes, mais conhecido por Chibeca, fala do percurso e da mensagem que passou aos seus atletas. E foi uma época onde iniciámos um percurso muito bom. Tivemos aí uma fase de pessoal não nos conhecíamos. Começámos a praticar o futebol juntos. Quando o futebol é diferente, o futebol brasileiro é diferente, o argentino é diferente, não é? E toda a gente pode apetar o futebol português. É complicado, mas com o esforço de toda a gente, a direcção e tudo, conseguimos o meu primeiro objetivo que falei com eles foi fazer o melhor campeonato e se possível passar à fase a campeões. Quando surgiu, ficámos em segundo lugar, a um ponto do primeiro da fase de campeão e iniciámos que agora, já que o primeiro objetivo foi cumprido, agora o objetivo final é conseguir ficar entre os três primeiros. O trabalho foi bem feito, foi bem organizado. Depois tivemos uma fase muito má, onde tivemos cinco derrotas seguidas e depois na fase de campeão tivemos, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Onde aproveitámos tudo o que vinha e o pessoal, o grupo, a união do grupo e tudo, conseguimos um grande objetivo que foi passar de 30 anos e uma das primeiras vezes levar o Estrelas de Monção a um título que nunca tinha conseguido fazer. Onde fez história em Monção. Percebi também que há um grande apoio da população de Monção àquele pessoal que é muito afeto também à equipa. Esse apoio em campo é importante, não é? Sim, 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 tivemos um apoio muito grande. Depois tivemos muita gente que fez parte, que foram fundadoras, podemos dizer que foram fundadores da instituição, do clube, que nos apoiaram por fora, não diretamente ligados ao clube, nem à parte da direcção, mas por fora, não é? Como terceiros por fora e apoiaram sempre. O pessoal de Monção deu-nos muito apoio e de para a frente que é mais uma equipa em Monção, que o desporto em Monção tem que ser mais avançado, porque praticamente em Monção temos só três equipas ou três clubes, falando e dizendo que o correto são falados, que é o desportivo de Monção, que a gente sabe, o Rayanos e o Moreira. E agora temos mais duas, não é? Que é a estrela de Monção que veio agora e o longo rival também está no campeonato de Pernatel. Neste momento, são cinco equipas em Monção e o pessoal quer o apoio deles também é sempre fundamental. Está preparada essa festa já para domingo. Fale-me lá como é que estão os seus jogadores, como é que tudo está aí em Monção, preparado com alguma ansiedade, suponho, também para a entrega deste do Freu. É verdade, sim. Nós estivemos prontos no domingo, foi o jogo decisivo, não é? A vitória dependia só de nós. Fizemos uma antecedida, não é? Fomos campeões, já fizemos uma festinha lá em Valença, depois viemos ao município quando fomos recebidos por, posso dizer, por centenas de pessoas que estavam na praça a assistir ao mini-festival de folclore e onde estava lá o município, o doutor João, o governador da cultura e do desporto de Monção e os jogadores estão de empolgantes, estávamos todos ansiosos porque muitos dos jogadores é a primeira vez nas suas vidas a nível do desporto que foram campeões, é o primeiro título na vida que tem no futebol, que é muito bom, não é? Sinto uma alegria nos olhos, um brilhar nos olhos dos atletas e mesmo da própria direcção e das próprias pessoas da aldeia que pensavam que o clube já tinha morrido mas não morreu e agora quando nasce e é campeão é muito bonito e domingo em Viana receber a taça em Viana vai ser uma alegria para os jogadores mais uma alegria e para os montanenses vai ser um orgulho enorme para o município ter uma equipa campeã novamente em Múncia. Domingo vamos festejar e a próxima semana treinar para no dia 21 termos esse grande jogo da fase final do Nacional da Inatel e depois iremos pensar no futuro mas para já é uma responsabilidade muito grande é a primeira vez que o clube está numa fase nacional da Inatel e temos que honrar o clube e fazer pelo melhor e levar o nome do clube e o nome do Monção a nível nacional do Nunes o Oh, I used to be a lunatic from the gracious days Oh, Oh, Oh Oh, Oh Oh, Oh Casimir Souza, João Souza, a ambulância de Reis Souza foi em homenagem ao meu falecido pai, temos a ambulância dos tipos, temos a ambulância onde o doente vai deitado, temos em cadeira de rodas e temos também andantes. A gente tem condições especiais para clientes de subsistema de saúde, digamos subsistema ADS, PSP, GNR, assim como também trabalhamos a partir de 1 de agosto e iniciamos a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde. Também temos uma página de Facebook das ambulâncias de Reis Souza. Fazemos toda a zona do distrito como também fazemos serviço para o estrangeiro. Temos vários destinos diariamente. Também o nosso dom está gravado nos carros, o contacto. E procurem-nos o que precisar. Visitem também a nossa loja. Revista é sempre revista. Um grande musical de toda a férias no Teatro Politeana. Uma antologia dos melhores números sempre, de quarta a sábado às 21h e sábado e domingos às 17h. Revista é sempre revista. Cinderela, o musical dos seus sonhos. A maravilhosa superprodução de Filipe la Féria num espetáculo deslumbrante para toda a família. Cinderela, no Teatro Politeana. Cinderela. Filipe La Féria num espetáculo. Dava do Féria num espetáculo. Vem com o tempo. Vem com o tempo. Vem com o tempo. Vem com o tempo. Legenda Adriana Zanotto